Gente, eu fico pensando como os dias passam tão depressa. Há um pouco tempo atrás, eu era só um bebê, que muita gente olhava pra mim e dizia, Tadinha dela, será que ela vai muito longe? Será que ela vai sobreviver? Era que as pessoas pensavam de mim, até os médicos pensavam assim. Quantas pessoas te olham nessa mesma maneira? Tem pessoas que olham pra você e falam mesmo, será que ela vai muito longe? Será que ela vai conseguir? Tem pessoas que até tem coragem de afirmar, isso não vai dar certo. Tem pessoas que falam que você é um fracasso e que você, você é apenas mais um. Tá cheio de gente pensando assim. Mas isso não importa. Não importa o que as pessoas pensam de você. Se você fosse importar com isso, realmente você não vai muito longe. Então, eu quero te dar um conselho. Pare de se importar com o que as pessoas pensam de você. E comece a se importar com o que Deus pensa de você. E pra Deus, você é um gigante. Pra Deus, você já deu certo. Quem diria que eu chegaria até aqui? Disseram que eu seria só mais uma criança deficiente. Mas não foi o que Deus disse ao meu respeito. Deus disse que eu seria uma inspiração. E olha eu aqui, inspirando a sua vida. Esse vídeo aqui mostra o quanto Deus é fiel. Disseram que se a mamãe se engravidasse, O próximo bebê viria igual eu. Eles erraram de novo. Olha minha irmã que perfeita. E eu tenho orgulho de cuidar dela. Ela come até mais do que eu, gente. Ui, é isso. Comeu minha comida toda, meu Deus. Mas até nisso, Deus é glorificado. Isso mostra, mais uma vez, Que eu vim com um propósito. De falar pra você. Levanta a tua cabeça. Porque o maior é o que Deus tem pra você. Beijo da sarinha. Tchau.